Ah, deixa eu tirar a temperatura, vovó, que a temperatura é alta. Tá estudando aí direitinho, meu netinho? Ah, tô estudando. Tá aprendendo a matemática direitinho? Aham, sei de tudo já. Beleza, beleza. Ó, tem que tomar um medicamento hoje. O xarope. Esse xarope aqui que vai curar a tosse da vovó. Quanto é 5 mais 5, meu netinho? Tá aprendendo aí? É, 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 55? Peraí, eu tô ouvindo barulho de celular. É nada não, vovó, nada não. Você tá ouvindo direito? É nada não, tô estudando. Você tá com o celular na mão? O celular na mão? Não é meu celular não. Assistindo o vídeo da família? Eu não sei nem de onde isso veio. Não, vovó, foi a bomba que colocou o celular aqui. Meu Deus, meu Deus. Galera, nós estamos aqui novamente. E depois de uma boa lição que a vovó deu, você merece o carinho e um cookie e um leite com o toddy. E um chocolate. Socorro, ela é doida. Vamos lá, galera. Ó. O que te traz aqui, minha filha? Vai, vai, vai. Deixa o filho falar. Cadê? Mamãe, eu tenho que ir em uma viagem de negócios. Por favor, curte bem dos meus filhos. Acabou, acabou. Deixa eu terminar minha frase. Ó. Eles falharam em suas aulas. Dá uma última vez. Ai, meu Deus do céu. Eu tô última. Ah, não se preocupe com isso. Ó, a letra nem apareceu na tela. Você já tinha gravado esse negócio na mente? Você já tinha gravado ela. Que amor. Vamos lá, galera. Ó, dessa vez, eu já vou pegar comida. Eu não quero nem saber. Ó, vamos descer lá pra baixo. Eu já vou ir fazer a comida, já? Ó, eu não quero nem saber. Como é nove horas, eu sei que tem tempo. Eu vou pegar comida de uma vez. Eu já vou encher toda a minha barrinha de fome, que aí eu já vou estar preparada. Pera, eu também vou. Vamos lá, galera. Peguei a comida. Eu vou pegar outra pra já ter pronta. Eu também vou ser. Eu já comi uma e já deixei uma outra pronta pra hora que eu ia comer. Cadê? Aqui, ó. Ó, o contra. Pera. Liga a televisão aí. Isso aí é meio estranho. Eu vou ter que pegar minha manete, velho. Você não deixou falar. Vai lá, faz a leitura. Aí, já acabou também. Vem daí. Ai, meu Deus. Deixa eu subir a bracinho. Eu vou ligar a TV. Liga a TV, então. É, vamos ver. Ah! Ó, essa peruca tá me matando de raiva, velho. Fala, fala. Ó, ó. Eu já tô aqui em cima, mas dá pra me ler, galera. Atenção. Algumas pílulas feitas para fim de teste de laboratório foram vazadas e agora estão sendo vendidas em lojas contém veneno. Por que você tá rindo, velho? Meu português são... Não. Lojas contém, velho. Eu não sei se é bom eu comer agora. Eu vou beber água primeiro, aí depois eu como. Vamos lá. Dez horas da noite. Tô descendo essa escada já, Luque. Você tá embaixo? Ah, velho. Eu tenho que comer. Eu tenho que comer. Eu já tô fazendo uma refeição aqui. Eu já comi e tô fazendo outra pra já ter pronto. O povo vem da manete que não anda, não. Ah, não dá pra correr, não. Você já tem uma. É só você pôr na mesa. Ah, e não precisa sentar na cadeira. Galera, o meu tinha bugado, velho. Não é eu que fui ruim, não. Olha, eu tô... Que negócio... Eita. Vamos ver se você consegue fazer alguma coisa. Prezo por gás na casa. Vai. Tem energia. Nossa. Ai, velho. Vai lá. Ai, meu Deus. Sobreviu a noite. Vai, Lucas. Eu preciso dormir. Eu preciso dormir. Dormir a energia. Vai, vai dormir. Vai dormir. Esquece a energia. Você não tem chance nenhuma. Agora já tá aqui. Ai, gente. Deu pra descansar. A energia subiu lá. Já tá 11... Alguma coisa. O que é que faz aqui? 11 sobreviva a noite. A vovó pode aparecer por aí a qualquer momento. Gente, o meu não deu nem pro cheiro. O menino já levantou, velho. Ah, ele sentou. Ele foi esperto. Por favor, ele deve ter levantado. Vamos lá. Aê, aê. Vai, vai, vai. Tem que ir, vai. O vovô, vai logo. Calma, você tem... Olha a minha fome. Dá tempo, dá tempo. A vovó tá verificando. Não levanta, não. Da última vez você levantou e perdeu, velho. Eu cliquei aqui no espaço. Deixa eu ver. A vovó tá só observando, ó. Isso, garoto. Quando você descer, pega a comida. Olha a minha fome. Vai ter que ser rápido. Vai ter que ser rápido. Ah, eu morto aí no chão. Comi? Bebeu água? Bebeu água. Aí enche o buchinho de água, sobreviveu a noite. Meia-noite já. Eu não sobrevivi nenhuma hora na casa da vovó, cara. Um... Nenhuma hora. No fogão é pra quê? Pra esquentar? Aham. Isso, garoto. Resistência. Boa, boa, boa. Controle. Para que você tenha energia e depois tem que dormir. Hum, muito bem. Vou colocar tudo de uma vez? Não, né? Meia-noite sobreviva a noite. Meia-noite, cara. Já vamos pra uma hora da manhã, ó. Você tem que dormir, Lucas. Você tem que dormir. É, minha turma. Ah, meu Deus. É, bem que eu podia pegar no sono, sai dormindo. É, se eu tivesse me expectativa você aqui, mas expecta muito, mas é embaçado. É um barulhinho. Cadê a vovó? Mas você não tá na cadeira, hein? Oi. Ela já tá vendo. Vou lá, gente. Tá fazendo o dever de casa. Cadê o cara? É, esse cara é pro, hein? É. Eu acho que a gente... Oi, trem. Nossa, tá doida, vovó tomou remédio acelerado. Acho que a gente tem que sobreviver às três da manhã ou às seis. Ó, uma hora da manhã. Foi bem, cara. Foi bem. Porque eu fui um completo noob. É, que você já é noob, né, cara? Beleza. Não, o bom é que comer é mais rápido que beber água. Oi? Comer aí é mais rápido que beber água. É verdade. Agora esquenta outra refeição. Você já é... Você foi esperto, você já deixa tudo do jeito já, né? Oi? Aham. Ó, boa, garoto. Duas horas da manhã. Sobreviva à noite. 50%. Coloca mais um galão. Será que é três horas da manhã, Lucas? Eu acho que é, pai. É que não tem mais nenhum galão. Não tem mais nenhum galão. Não, o galão deu... Ou talvez eu fiz besteira com aquele galão que eu acabei de usar, né? Não, mas você tinha que colocar ele. Ele não ia dar 100% se você colocasse... Não, mas talvez eu tinha que esperar até ele ficar 0%. Ih, não sei não, velho. Se for, vamos ver agora. Aqui, ó. Dá pra fazer um trem de tapa aqui. Faça a vovó bater nele. Mas tem que comprar com o robô. Se ia ser bom, que aí eu ia chegar perto de você e... Pum! Nada a ver. Vamos lá. Vai. Ó, objetivo. A vovó aí vem. Agora ele vem. Ó, esse bicho aí é um pouquinho burro. Por que ela não come aqui mesmo? É. Aí a vovó aí, ó. Verificando. Pai, infelizmente. Ok. Três horas da manhã. Sobreviva à noite. É, meu mano, acho que é até às seis horas. Até às seis horas da manhã. Uau, o cara tá com mil de moeda. Você precisa descer aqui embaixo, ó. Foi bom. Pera, vai, vai, vai. Eu preciso ir, então. Vai lá, Lucas. Vai lá, Lucas. Ó, que você vê ela, você já tem que ficar no jeito que ele ia voltar. Cuida pro cara não entrar na frinca. Ó. Vai ter que ir rápido. Vai lá. Senta, Lucas. Uh, beleza, mano. Esse cara não tá com pressa, não, velho. Aí, a vovó chegou. Uau, que isso, velho. Pera aí, pera aí. Não me assusta, não. Seis horas da manhã. Não, não vai ter que ficar. Ai, que susto. Acabou, velho. O que que é? Aqui os bonecos. Ela foi embora pra lá. Deita, deita, deita. Fica sem energia, Lucas. Venceu. Aê! Venceu? Minha gente, deixa o seu like e se inscreva no canal. Tchau. Fui. Uh. Tchau. Tchau. Tchau.